Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3 versículos 20 a 21 Naquele tempo Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer Quando souberam disso os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo pois diziam que estava fora de si Caro irmão, cara irmã O Evangelho fala de muitas multidões que acorriam a Jesus e é simpático o jeito que o Evangelho de São Marcos tem para explicarmos essas coisas Havia muitos adversários de Jesus Especialmente o pessoal que morava em Jerusalém que sempre questionava Jesus e quando ele chega à cidade de Jerusalém são muitas as perguntas ou mais ainda as armadilhas preparadas para envolvê-lo E Jesus Ele sai de todas essas armadilhas Existem adversários que são os que moram em Jerusalém mas também a parentela de Jesus tudo indica que não estava muito de acordo com aquilo que acontecia O que é que eles queriam fazer? Queriam agarrá-lo Hoje diriam assim Quer internar num hospício Quer internar num lugar de doidos Porque ficavam impressionados com aquilo que ele fazia Os próprios parentes No entanto Jesus tem uma imensa multidão Multidão Adversários E do meio da multidão Afloram Aparecem os seus discípulos Nós também Saímos desta multidão Talvez em algumas circunstâncias da vida Nós tenhamos sido também adversários de Jesus Às vezes sem lutar contra ele Mas interiormente Quando não acolhemos a sua palavra Quando não Damos a nossa resposta positiva Então vamos contra o seu evangelho No entanto O Senhor quer que todos sejamos discípulos Quer que saiamos da multidão Para sermos homens e mulheres Que o seguimos estreitamente Queremos viver, praticar Com fidelidade A sua palavra É palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto